Galera, finalmente nós conseguimos pular uma armadilha pra capturar o Zap, galera! Vai ser hoje, pessoal! Vai ser hoje! E vai ser hoje! E vai ser hoje, galera! Vamos logo, porque ele pode chegar aqui a qualquer momento, a gente já vai explicar pra vocês tudo! Gente, ele está aqui com essa rede gigantesca, sério, nem cabe aí num vídeo de tão grande que ela é, ó! Pois é, vai estar aqui no plano que nós colocamos pra pegar o Zap! Verdade, galera! É o Zap! Se vier os dois! Pois é, Lani, é verdade! A gente não sabe se o Zap vem sozinho ou se ele vem com a Zap, enfim! Mas dá pra capturar os dois aqui, caso venham os dois! Agora, Rai, explica aí pra galera que plano é esse que nós bolamos pra tentar capturar o Zap hoje! Vou explicar pra eles, mãe! Olha só, galera! A minha mãe é ninja, galera! Por quê? Porque meu pai acabou de sair pro mercado! Acabou de sair pro mercado, galera! Não faz nem o quê? Cinco, seis minutos, né? Ele saiu, galera! Tem quase uns dez minutinhos! É, o câmbio dele passou já lá embaixo, a gente viu! E, gente, a minha mãe sabia que meu pai ia no mercado, porque ele comentou mais cedo, ela pegou o celular dele sem ele ver! E ela foi lá no WhatsApp e começou a conversar com o Zap, não é verdade? Como se fosse meu pai! É, vai explicar aí melhor! Eu comecei a te explicar, eu comecei a conversar com o Zap sem o Luciano ver, porque vocês sabem que o Luciano é cúmplice do Zap! E, gente, se ele tivesse aqui, ele visse a mensagem, ele já ia contar pro Zap se ele soubesse a armadilha! Pois é, nós bolamos essa armadilha, esse plano, sem o Luciano saber, porque vocês sabem que o Luciano é cúmplice do Zap, sabe quem é o Zap, ele que armou essa brincadeira toda com a gente! Então, o Luciano falou que é o mercado e tal, mas cedo o que eu fiz? Peguei o telefone e mandei uma mensagem pro Zap, como se fosse o Luciano falando oi! Nossa, aí, ó! E aí, eu me passando pelo Luciano, falei pro Zap, pessoal, dizendo o seguinte, olha, eu vou ao mercado, como se eu fosse o Luciano, vou ao mercado e eles vão ficar em casa sozinhos! Então, Zap, dá uma passadinha lá pra fazer alguma brincadeirinha com o Caio, com a Anne, com a Tatiana! E ele respondeu, ele acreditou que era o Luciano que estava falando! Ele acreditou, galera! Depois que a gente conseguir pegar o Zap, eu vou falar pra ele que era só uma trollagem, que fui eu que falei com ele, eu que me passei pelo Luciano, vou falar a verdade. E também, ele vai ver que o Aé, porque você representou como se ele fosse no mercado, que você não estava no mercado! Isso, filho, então, olha só, a galera já chocou que era o Luciano falando com ele, dando uma dica de que a gente estaria aqui sozinho pra ele vir aqui. E ele disse que viria, então ele pode estar chegando aqui a qualquer momento, porque eu passei mais ou menos o horário que o Luciano ia, então, olha só, galera, qual é o plano? Agora continua explicando. Qual é o plano? Qual é o plano, galera? Ele deve estar chegando pra mim. Ou eles, ele e a Zapina, a gente não sabe. Presta atenção, vem aqui, vem aqui. Olha só, galera, lá é a porta, aí o Zap vai chegar aqui, porque vocês já sabem que ele já tem a chave aqui. Aliás, vai falando baixo, porque ele pode já de repente ter chegado aqui, tá atrás da porta do menino. Agora a gente vai falar mais baixo, galera. Vocês já sabem que o Zap, ele tem uma chave no clavacóber, porque ele toda hora entra aqui. Porque o Luciano deve ter dado pra ele, né, o cúmplice dele. Verdade, verdade. Vamos ver se ele está na porta. Dá uma olhada no olho mais. Enquanto o Caio vir lá, se ele já está na porta, porque vai que ele já chegou, né? Pode ser, porque ele falou pra mim, acreditando que eu era o Luciano, que ele viria. E olha só, galera, pera aí, uma coisa importante também que eu falei. Eu achei que eu tinha visto uma sombra ali, mas não. Ai, que susto, gente. Apenas se ele já estivesse aqui, gente. E a gente tem que ir rápido, porque eu também tive uma outra coisa que eu falei pra ele também. O Zap, ele não é muito esperto. Por quê? Porque ele já... Senão ele não acreditaria. Não, ele acreditou em mim. Não, mas ele acreditou em mim. Ele caiu que nem um patinho. Ele caiu que nem um patinho. Não é possível que ele esteja me trolando, né? Não, não é possível também. Então ele não é muito esperto. Não, mas galera, olha só, eu vou explicar. É o que ele vai te explicar, gente. Olha, o Zap vai entrar pela porta ali. Aí, gente, ó, vem aqui, vem aqui, Anny. Vem aqui, vem aqui, gente. Todo mundo, ó. A gente vai se esconder, galera. Aqui no corredor. A gente vai se esconder aqui no corredor. Aí o Zap vai entrar, né? Ele vai entrar aqui. Vai ter que passar pela sala. A câmera. Não, mas olha, isso é muito importante. A câmera vai continuar gravando aqui e a gente consegue ver aqui na tela, porque tá virada pra cá, de lá do corredor. Aí quando a gente vê que ele já tá aqui no meio da sala, a gente vai pular aqui, ó, com essa rede gigantesca, galera. Vamos capturá-lo, galera. E vamos tirar a máscara dele e hoje a gente consegue. Anny, olha só. Lembrei, lembrei. Quando eu fingi lá com ele que eu era o Luciano e tal, brinquei como se fosse o Luciano, eu falei... Ah, inclusive, eu tô indo... Galera, eu acho que eu me perdi. Eu falei assim pra ele, inclusive, eu tô indo pro mercado, mas eles estão aqui descansando, vão ficar aqui em casa descansando. Eu falei que a gente ficaria aqui descansando. Então ele vai chegar, vai achar que a gente tá no quarto, descansando, dormindo, entendeu? Por isso que a gente vai ter que ficar ali atrás em silêncio, fala, filha. Eu sei que é muito engraçadinho, igual você disse, ele caiu igual o Pati. Mas é, filha, e hoje a gente pega ele e toca a filha. Então, galera, a gente tem que ficar em silêncio porque ele vai estar achando que a gente tá... Vai ver, meu filho. Tá tentando abrir a porta. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Cadê? Vai, vai, vai. Pera aí, vai. Não, calma, calma. Deixa eu parar de filmar pra ajudar vocês a cuidar de mágica. Vem, 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 segura aqui. Calma, calma, calma. Pera aí. Calma, calma, calma. Deixa eu ver se a sua filha veio. Vem. Vem pra cá, não, filha de... A sua filha não tá aqui. Eu já vi, vem. Vem, vem. Vai. Tenta tirar a mágica dele. Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma, calma. Gente, gente. Eu vou fazer casquinha, né? Ele tá saindo aqui. Ele tá saindo. Ele tá saindo aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Meu Deus. Ele prendeu, gente. Meu dedo, mano. Não acredito. Dá, vem. Ai, sabe? Tira a gente aqui. Eu não acredito. Gente. Não, não é nada possível. Ele tá dando um nó. Ele tem que estar prendendo uma fita. Ele tá enrolando uma fita na gente. Não, mentira. Não acredito. Ele tá enrolando uma fita na gente. Pessoal, eu não acredito. Já saiu, morragem. Ah, eu não acredito. Calma aí, calma aí. Sai por baixo. Calma, calma, calma. Ah, não. O galo, meu dedo prendeu aqui, mano. Caraca. Ele rolou a gente aqui embaixo com uma fita, pessoal. Ele é muito engraçadinho. Tira, tem que soltar meu dedo. Sabe? Você não acredita. Não acredita nisso, gente. Não, não. Ele tá aí fora. Não, sai. Gente, se virou bom pra gente. Sai, sai. Gente, eu não tô acreditando. Corre, tá falhando. Não, mentira. Gente, nós somos muito topeiras. Não. Ai, eu não acredito. Ah, não. Ele não tá... Calma, calma, calma. Eu tô preso com a fita aqui, galera. Esse zap é demais, gente. Pronto. Corre, cara. Eu tô preso. Ele tá com a porta. Ai, filha. Ele não acreditou que ele fez isso com a gente. Gente, eu não acredito. Gente, nós preparamos, bulamos todo um plano pra pegar ele e ele que pegou a gente, pessoal, ele é muito esperto. Um agente que é muito topeira, galera, eu não tô acreditando. Não, olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra eles, olha aqui. Gente, eu corri atrás dele. Eu corri atrás dele. Mas é que é isso? Não, eu não sei. Agora o que foi? Tube, o Tube. Ah, o Tube. Calma aí. Eu corri atrás dele, galera. E simplesmente ele não tava em lugar nenhum. Gente, ele é muito rápido. Gente, olha isso. Será que ele trouxe essa fita? Não, ele não trouxe essa fita. Ah, não, a fita. Ai, gente, até um escritóriozinho, a fita tava ali em cima. E ele pensa rápido, ele pegou a fita que tava ali em cima e conseguiu enrolar na gente. De forma que ele chegou. Olha só, vem aqui. Você conseguiu se soltar. Olha aqui. Ele fez isso aqui agora. Fez. Foi quando ele chegou. E é? Ele já tava com a fita. Ele sabia? Ah, não é possível. Não, olha só. Eu apaguei a mensagem que eu mandei pra ele. Como é que tem essa fita aqui? Quando eu me passei pelo Luciano, eu apaguei a mensagem. Eu não deixei lá pro seu pai não ver. Então como é que ele trouxe essa fita? Eu não sei. Ah, não é possível? Eu não sei. Porque você deve ter... Lembra que você falou como se fosse meu pai? Aí ele deve ter... Aí eu lembro que você falou como se fosse ele falando que a gente tava em casa. Gente, ele é muito engraçadinho. Eu não entendi. Gente... Será que é ele de novo ou será que é o Luciano chegando no mercado? Vamos. Não, mas olha só, gente. A gente também tem uma fita dessa que fica aqui no escritório. Depois a gente vê nas imagens, a gente vê se ele trouxe a fita ou se ele já pegou ali. Eu acho que ele pegou aqui. Porque como é que ele descobriu? Quem é o Zap de novo ou o Luciano? Não vai. Luciano, você não vai acreditar, Luciano. A gente foi tentar capturar o Zap e ele que capturou a gente, Luciano. Por hoje nós somos muito topeiras. Eu vou te contar tudo, galera. Ah, eu não acredito que vocês deram essa bobeira. Muito bobeira. Galera, enquanto eu conto tudo pro Luciano, ele vai morrer de rir da gente. Deixa aí o seu like se você ainda não deixou e se inscreva no canal se você não for inscrito e até o próximo episódio pra ver o que o Zap e a Zapina vão aprontar com a gente. Meu Deus, eu não acredito nisso. Beijo, pessoal. Tchau, galera. Eu não acredito. A gente voltou no ano pra pegar o Zap.